O trem maluco, quando sai de pé, não cu cu, vai fazendo fio, 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 vai pra chegar no Ceará Regola, pai, regola, mãe, regola, filha, então quem senta foi aqui, também quero regolar O trem de fé, quando sai de pé, não cu, vai fazendo fio, fio, vai pra chegar no Ceará Regola, pai, regola, mãe, regola, filha, então quem senta foi aqui, também quero regolar